E aí pessoal, tudo bem com vocês? Leozinho na área novamente para mais um React. Se vocês gostam de React, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o like. Hoje a gente vai estar vendo aqui as mitagens mais insanas do Acelerator 2. As mitagens 2, a gente já viu a 1, se você não viu, corre lá, tá ligado? Eu já vi as mitagens 1, hoje vai sair a 2 e provavelmente amanhã vai sair a 3. Provavelmente, porque eu não estou dando certeza, tá ligado? Porque eu tenho que ver aí se eu vou conseguir gravar o 3. Então, as mitagens mais insanas do Acelerator 2, só vamos, 3, 2, 1. Nos comentários me recomendem, evite se vocês querem que eu veja e vamos. Olha lá, vem um bicho lá, ela trancou o cu já, é isso. É o princípio. Caralho, tem uma menina ali do outro lado, pô. Olha o flex, bicho mais bebe. Ah, bicho mais bebe. Bicho mais bebe. Bom dia, filha. Graças a Deus. Ah, então já tem. Já teve, né? Então já teve. Bravo. Ah, vou pedir. Comente, mano. Comente lá. Bota as músicas. A entrada é boa, mano. A entrada é boa, mano. Não já era a intro não, caralho? Duas litros? O maluco é bom, mano. O maluco é bom, mano. Graças. Ah, tá aí. Ah, porra. Ah, porra. O homem é brabo, mano. O homem é brabo, filho. Você é aquele ganha do gol de vocês falarem, não foi, mano? Não atirar. Foi pior, o maluco meteu fã com faca. Ah, foi de trás. Achei que tinha sido ele, mano. A distração é foda. Gostei. Você vai mamar, meu cumpadre, agora. Só isso, mano. Oh, mata, só mata, só mata. É pra matar, meu cumpadre. Não é pra dar morri na cara, não. Fih, atravessa assim, ó, a mão na cabeça dele. Ah, porra. O anime inteiro é o melhor no povo, mano. O anime inteiro é o melhor na galera, mano. É isso, tá ligado? Eita, prota de a moia pelada. Brabo, gado. Está na sua frente. O cara trampou o cu. Caralho, meu cumpadre. Haha, mamou. Eita, porra, um prego. Como é que essa menina enxerga? Eita, porra. Como é que a cara não enxerga alguma corra, mano? A cara toda tá parada. Mais de 10 mil, mano. Essa menina, ela só se aproveitou que ele não tava matando mais ninguém, mano. Oxe, do nada. Ele desistiu de proteger e foda-se. Caralho. Vai, bonita. Tu não era bonitona, filha da puta. Caralho. Hahaha. Hahaha. Ah, mano. Ele deu um murrão descendo na cara da mulher. Um chute. Um chute. Bem simples, confia em um vilão. Caralho, falou grossão, mano. O maluço acreditou e veio, né, preocupado? Acreditou e veio, ajuda. Olha aqui, mano. Ih, ele não se esforça não, mano. É só foda-se, tá ligado. Como é que o herói derrotava esse maluco, velho? Ele levantou porque tava dormindo e ficou levantando o puto, mano. Caralho, não é aquela menina aqui, mamou preta, não. Até parece que não vai ser fácil, pô. Até parece. O maluco só vem e humilha geral. Sem fazer porra nem eu ficar aqui parado aqui, ó. E aí, meu compadre. Mano. Mano. Mano, what the fuck, mano? O cara é foda. A mina desmaiou, mano. Só tomou um pisqueiro, mano. O homem é brabo. O homem é brabo. Ih, cara, a mãe é pelada, gosto. Caralho, do nada, mano. O homem é machista demais, mas ele só bate mulher, mano. Esse é machista, filho. O homem é machista demais, mano. Acabouço? 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 Aí, né? Tá aí, né? O homem mais machista que existe em todos os animes que eu já vi na minha vida, meu cumpai. Eu ainda vou ver esse anime, tá ligado? Eu vou ver ele, vou pegar as melhores cenas e vou botar no meu canal de reagindo de animes, mano. Eu ainda vou criar o canal, eu ainda vou criar o canal, tá ligado? Eu vou ver o anime completo, já vou deixar tudo editado e vou lançar um por dia até acabar, mano. Vai ser isso, vai ser o mesmo que eu vou fazer, mano. Vamos pra caralho, tá ligado? Eu vou assistir da primeira temporada, vocês me aconselharam, né? Então eu vou estar vendo da primeira temporada. Mas era isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do reactzinho. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, os comentários me recomendam e vídeo. Se vocês querem que eu veja, comentem. Valeu, falou, foi. E aí